Boa noite, João Roque! Vocês estão preparados para o rock'n'roll? Vocês estão preparados para o rock'n'roll? Trago para vocês mais de 40 anos de rock'n'roll! Com vocês! Muito boa noite, João Roque! Vocês estão preparados para o rock'n'roll? Vocês estão preparados para o rock'n'roll? Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou meu filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois Cantar depois Eu já estou preparado para o rock'n'roll? Eu já estou preparado para o rock'n'roll Oh, 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 oh Oh, 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 oh Depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois 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 Tanta gente de descanso e paz E o rockstar agora é lenda Esse flerte é um flerte fatal Esse flerte é um flerte fatal Que vai te consumir Em busca de um prazer individual Esse flerte é um flerte fatal É sempre gente muito especial Muita gente já ultrapassou A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O cara dá um tiro na cabeça Quando chegou além E os pés não tocam mais o chão Esse flerte é um flerte fatal 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 Esse prédio é um prédio fatal Muita gente já atravessou A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O cara dar um tiro na cabeça Quando chegam além E os pés não tocam mais o chão Esse prédio é um prédio fatal Esse prédio é um prédio fatal Vamos lá, João Rock Quero ouvir vocês com a gente Esse prédio é um prédio fatal 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 Esse flerte é um flerte fatal Flerte fatal Flerte fatal Esse flerte é um flerte fatal Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fallou marcha Lá, lá, lá... ó Se inscreva no canal. 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 Já estou farto do rock and roll. Já estou farto do rock and roll. Já estou farto do rock and roll. Eu fico buscando... Eu fico buscando... Quatro tantos do rock and roll. Já estou fico buscando... Já estou farto do rock and roll. Já estou farto do rock and roll. Se inscreva no canal. Que me faça enxergar além Outros sons, outras batidas, outras pulsas saem 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou calado Você me complica Calando sua boca Tanta farsa Tanto roubo E o pó E toma Coca-Cola Tira o Yankee Para cima Me acertou Na testa Tanta farsa Tanto roubo E o pó E toma Coca-Cola Tira o Yankee Para cima Me acertou Na testa Terceiro mundo vai explodir Quem tiver sapato não sobra Tanta farsa Tanta farsa Tanta farsa Tanta farsa Peguei-se arra Peguei-se arra Tanta farsa Tanta farsa Tanta farsa Tanta farsa E o som ganha tudo Estou calado Você me complica Calando sua boca Tanta farsa, tanto roubo E o boy toma Coca-Cola E o Yankee para cima Me acertou na testa A gente está nesse momento fazendo um tributo A um álbum importante da nossa carreira Que foi o Psicoacústica de 88 Que vai completar 20 anos 20 anos do John Rock E logo mais 20 anos do Psicoacústica Vamos cantar agora Rubro Zorro Transcrição e Legendas Pedro X Trata-se de um faroeste sobre o terceiro muro O caminho do crime o atraí Como a tentação de um doce Era tido como um bom rapaz Foi quem foi ao calar da noite Anda nessas bandas O paraíso é o zorro O brusou Espertos rompam o homem O tipo comum Tesouro dos jornais Sem limite algum Luz vermelha foi perdido no cais Do terror Um inocente na cela de gás Sem depois Luz vermelha foi perdido no cais Deu sem nome Era tido como um bom rapaz Tal qual o gole Sou inimigo público número um Que não é isso não Você é tão personal Personal Tão personal 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 O caminho do crime o atraí Como a tentação de um doce Foi calado na cela de gás O bom homem O bom homem não Do assalto quente O crime é o que arde Bandidos estão vindo De toda parte Porque o caminho do crime o atraí Quero ouvir Quero ouvir vocês O caminho do crime o atraí Quero ouvir O caminho do atraí Sem poder O caminho do crime o atraí Perdeu a cabeça Personal 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 Tenho personal 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 Eu não sou o que dizem que sou Nem tu és o que dizem que és Me diga promotor O seu tempo já passou Quem é o vilão dessa história Meninos angelados Nada disso é conversa São todos pecadinhos Que até hoje Deus confessa São filhos do sinal Filhos de zumbi Filhos do que choram E também do que sorri Por isso o povo é popa E olhe para si Não é que não corrompa O tanto a lei é assim A sua mesa é fina Mas a minha mesa é forte Brigando com o destino Traz a vida e chonha Alheio a tudo Alheio a todos Usando o vento Pegando fogo A honra danada O seu crime é o castigo E eu quebro a regra do jogo Baby Atire a pedra no pequeno Um dia você vai se queimar Atire a pedra no pequeno Mas um dia você vai se queimar Atire a pedra no pequeno Mas um dia você vai se queimar Atire a pedra no pequeno Mas um dia você vai se queimar Mas um dia você vai se queimar Atire a pedra no pequeno Você vai se queimar Atire a pedra no pequeno Mas um dia você vai se queimar Atire a pedra no pequeno Se inscreva no canal Eu não sou o que dizem que sou Nem tu és o que dizem que és Me diga promotor, o seu tempo já passou Quem é o vilão dessa história? Quero ouvir De todo o meu passado Quero viver o meu presente Quero ouvir Vamos lá, João Rocha Que vejo flores em você De todo o meu passado Quero viver o meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Quem vejo flores em você Quem vejo flores em você Quem vejo flores em você Ah, 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 ah Ah, 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 ah guitar solo 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 guitar guitar solo 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 solo guitar 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 solo Eu quero lutar com vocês Mas não com essa farda 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 Mas não com essa farda